Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Bom dia, Maíta. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da aula de aerobox. O que é o aerobox? São os movimentos das lutas, como chute, joelhada, cotovelada, junto com os exercícios localizados. Porém, não tem contato físico, não tem graduação e nem competição. O que essa aula procura? O que a gente quer ganhar com essa aula? O aumento do sistema cardiorrespiratório, condicionamento físico, ganho de força e, além de tudo, alivia o estresse e a tensão do dia a dia. O pessoal está fazendo um abdominal remador, que trabalha tanto a parte localizada, abdômen, condicionamento e o pessoal está na parte da luta. No caso, soco, joelhada. Aí, trocou. Unindo esses dois exercícios, qual que é o nosso ganho? Você trabalha mais a sua parte respiratória, de condicionamento, força, definição e melhora o seu condicionamento também. Agora, elas estão fazendo um abdominal de isometria, que estabiliza a lombar, o abdômen, os glúteos. É um exercício de resistência e as meninas estão, o pessoal de cima está no chute. Estão chutando, é um chute frontal. Agora, elas estão fazendo agachamento, que trabalha o que? Coxas, glúteo, trabalha a lombar, onde vai ganhar força, resistência, definição. Então, as meninas estão com joelhada, que também trabalha os glúteos e trabalha bastante condicionamento. Eu estou na academia há mais de quatro anos, emagreci muito, mais de 24 quilos e estou me sentindo melhor depois que estou na academia fazendo aerobox. Faz três meses que eu estou fazendo. Eu trabalho no escritório fechado, então, estava me sentindo muito estressada, chegava em casa, não tinha disposição. Hoje, eu estou me sentindo bem melhor, mais disposta. Perdi cinco quilos, assim, sem fazer muito esforço. Então, está sendo ótimo para mim, para a minha saúde, bem-estar, dormindo melhor. Então, mulheres que têm pouco tempo, que estão estressadas, com muita tensão, vem para cá descarregar toda essa tensão aqui, malhando.